Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. Bom, a gente vai continuar a nossa playlist, inclusive o link dela está aí em cima, beleza? Dá uma olhadinha aí no nosso card, que a gente está falando sobre as dicas do Yu-Gi-Oh! Master Duo para você ficar, ó, top, beleza? Nós vamos falar hoje sobre as cartas armadilhas, isso mesmo. Cartas armadilhas são criadas para justamente defender e armar uma armadilha para o oponente, ok? E, entre aspas, ter uma interação, ok? No qual anule, atrapalhe, engane ou, de certa forma, atrase o seu oponente. As cartas armadilhas são essenciais em Yu-Gi-Oh! Beleza? E praticamente quase todos os decks usam pelo menos uma cartinha armadilha, certo? Apesar delas serem consideradas mais lentas que as cartas mágicas, elas são bem usadas. E hoje eu vim trazer para vocês 60 cartas armadilhas, ok? Então, vamos lá! Bom, estamos aqui no Yu-Gi-Oh! Master Duo e hoje eu vou mostrar as 60 cartas de armadilha que você pode ter no seu deck que podem te ajudar. Se você é novo no jogo, principalmente, eu vou deixar aqui 60 cartas para situações diferentes, ok? Que vão ajudar demais, ok? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Recomendo que você leia com atenção cada carta, beleza? Mas eu vou ir estar deixando aqui. Caso você tiver uma dúvida muito grande, você pausa o vídeo e lê a carta, beleza? Como eu sempre falo, sempre fica faltando cartas nessas listas que eu faço, mas beleza, faz parte, beleza? Faz parte. Nem todas as cartas boas a gente lembra de cabeça, sim. Mas vamos lá! Mítica de espelho, ok? Essa carta aqui é interessante porque ela basicamente reflete um efeito, né? Ative apenas quando um carro de magia que escolhe um duelista como alvo for ativado, o efeito dessa carta é mudado para o outro duelista. Isso aqui é bem interessante e ela pode funcionar bem também até em tag duo, né? Que são duelos de dupla. É uma carta madira interessante, não é à toa que ela é o R, ok? Temos o Aboku, uma carta clássica, clássica zona, né? Você não sofre dano de batalha e seus monstros não podem ser destruídos em batalha. Atenção para o segundo efeito, viu? Que os seus monstros não podem ser destruídos em batalha. Muita gente esquece do segundo efeito do Aboku, beleza? Já aconteceu até comigo, eu esqueci às vezes. Força espelho, uma das cartas mais clássicas armadilhas aí do jogo, beleza? Quando o monstro do oponente declara um ataque, destrua todos os monstros em posição de ataque do seu oponente, beleza? Um clássico, velho. Atacou, destruiu tudo, beleza? Apesar de vários monstros hoje serem imunes à destruição e não sei o que, essa carta é muito boa porque ela pode surpreender seu oponente. Nem todo oponente espera tomar o Mirror Force no formato atual, beleza? A gente tem aqui as cartolas mágicas, é uma carta legal pra caramba. Ela funciona bem em decks como Ancient Gear, por exemplo. Onde você pode escolher várias cartas mágicas ou armadilhas, né? No caso duas, você pega elas do deck, embaralha, ok? E junto com o monstro que você tem, aí seu oponente vai atacar. E você ganha, essas cartas mágicas são enviadas pro cemitério e seu monstro também. Caso seu monstro e as cartas mágicas tenham efeitos no cemitério, você trigaria vários efeitos, né? Isso é interessante, pode fazer vários decks aí que tem cartas mágicas que quando enviadas pro cemitério ativam efeito. Isso acontece com a carta do Ancient Gear, beleza? A carta de campo. Tributo Torrencial, quando ou mais monstros foram invocados, destrua todos os monstros no campo. Essa carta aqui, ela já foi quebradíssima. Hoje ela é uma carta que eu posso chamar de um recurso interessante. É uma armadilha legal, porque tem muitos monstros que são iniciadoras jogadas, que eles não são destruídos, eles podem ser destruídos por batalha na verdade. Então você coloca o Tributo Torrencial e você destrói esses monstros todos. Então sim, funciona de uma forma bem eficaz, ok? Cilindro Mágico, eu não preciso nem comentar pra vocês que essa carta aqui já foi um tormento pra mim, porque eu jogava muito de Cyber Dragon OTK, no qual eu fazia um monstro só com ataque alto. E aí eu tomava essa carta e perdi alguns duelos, né? Quando o monstro oponente declara um ataque, escolhe o monstro atacante, nega o ataque e depois causa o dano igual ataque do monstro. Essa carta aqui ela é muito boa e você pode colocar ela em decks que usam Burning, ok? Isso aqui é interessante. É uma carta legal, o Cilindro Mágico ele é legal e dá pra ser usado hoje em dia, viu? Ele não é inútil não. Buraca Amadira sem fundo, ok? Quando o oponente invocar um monstro com 1500 ou mais, você pode banir, né? Esse monstro, isso é interessante, lembrando que pra invocação pêndulo isso funciona no geral, isso é top, véi. Pra invocação pêndulo isso pode banir vários monstros, ok? Porque é um ou mais monstros, tem muita gente que não lembra desse efeito, é um ou mais monstros que são invocados duas vezes. Ou seja, na pêndula você invoca duas vezes mais de um monstro, isso é bem legal, né? Ganância descuidada, você compra duas cartas e pula suas duas fases de compra. A ideia da ganância descuidada é você colocar umas duas a três dela virada pra baixo e puxar tudo, né? É uma carta amadilha interessante, ok? E ela tem seu preço que é alto, sabe? É alto, realmente é alto o preço dela. A gente tem aqui o True Ojama, que é uma carta clássica do Yu-Gi-Oh! Basicamente ela invoca três fichas Ojama. E lembrando que não pode ser oferecido como tributo, ou seja, você não vai invocar o True Ojama pra tributar e invocar um deus egípcio, por exemplo. Mas dá pra fazer N coisas com essa carta, isso é bem bacana mesmo. As fichas são fortes, viu? São bem mais fortes que parece. A parede de evocação obrigatória, essa carta eu ainda tô vendo muita dela no jogo. E ela escolhe um monstro e devolve pra mão. Legal pra caramba, viu, cara? Ainda mais porque ela é bem simples, Zona. É barreira de vida mítica, ok? Você descarta uma carta e não sofre danos. E aí seus monstros não podem ser destruídos em batalha nesse turno. Tanto a barreira mítica quanto a Wabaku são cartas que você pode colocar três de cada uma e você tem um deck que vai ser um saco na fase de batalha, cara. Um saco. E isso é complicado. Vírus devastador de decks, né? Ofereça como tributo um monstro de trevas com dois mil ou mais de ataque. Você olha a mão do oponente, todos os monstros que ele controla, todos os cards que ele comprar até o final do terceiro turno dele, depois da ativação dessa carta, né, são destruídos com 1.500 ou menos de ataque, ok? E isso é bem interessante porque o vírus devastador de decks, ele pode fazer um estrago absurdo, cara. Por isso que ele é uma das melhores cartas do jogo. Nós temos o corte do Karma, beleza? Quem tá no Duel Links aí recentemente já sabe o que ela faz. Descarta uma carta e escolhe uma carta e você bane. Isso aqui é bem legalzinho. A gente tem a prisão dimensional. Quando o oponente declara um ataque, você bane, ok? Você tem também a vida arco-íris, que é quando você descarta uma carta, um card, né? Sempre que você sofrer um dano, você vai ganhar esses pontos de vida. Ou seja, você ativa a vida arco-íris, todo o dano que o oponente te der naquele turno, e na verdade se converte em pontos de vida. Isso é absurdo, principalmente pra aqueles tipos de deck, né, que você quer ganhar pontos de vida, né? A gente tem o atordoador de armadilha, negue todos os efeitos de armadilha no campo, né? Bem legal. Os buracos armadilhas, né, cada um tem suas principais funções. O buraco do espaço, você embaralha os monstros, né? E lembrando que você perde mil pontos de vida. Quando seu oponente invocar um monstro, né? É porque os buracos são cartas, né? São um arquétipo de cartas dentro do Yu-Gi-Oh! A gente chama de trap-hole, né? Os buracos armadilha, que elas fazem efeito quando o oponente invoca alguma coisa, né? Quando seu oponente invocar um ou mais monstro por invocação especial da mão, você pode, né, embaralhar esses monstros, né? Lembrando que tem que ser da mão ou do deck adicional, beleza? Ou seja, do deck de fusão, né, ou da mão. Aí você manda tudo pro deck. Isso é bem legal, porque isso é um efeito melhor do que destruir, melhor do que banir, qualquer coisa. O oponente não tem muito o que fazer quanto a devolver cartas no deck. Então essa acaba sendo o melhor buraco, espaço, tempo, né? O melhor trap-hole, se brincar atualmente, é ela, né? A gente tem a parede de exrupção também, quem joga a Duel Links vai lembrar. Quando o monstro do oponente declarar um ataque, todos os monstros em posição de ataque, seu oponente controla, perde 800 para cada monstro. Isso daqui é interessante, porque pode ferrar a fase de batalha do oponente. A gente tem a força do espelho tempestuosa, né? Quando o oponente declarar um ataque, devolvou todos os monstros em posição de ataque que seu oponente controla. Do mesmo arquétipo, né, da Mirror Force, essa daqui é uma força do espelho, só que tempestuosa, né? Ela é diferente. A gente tem também a força espelho em chamas, né? Que basicamente você causa dano, igual o dano que você sofreu, né? Isso é bem legal. E você destrói os monstros em posição de ataque. Você sofre o dano igual a metade do ataque, né? É combinado esses monstros e causa dano a seu oponente igual o dano que você sofreu. Então basicamente você destrói os monstros do oponente, toma dano e ainda dá dano no oponente. Isso é bem bacana mesmo, né? A gente tem o Paleozócanádia, que é um clássico. Ela tem uma interação no cemitério e o legal é que ela pode se reinvocar. E além disso, você escolhe o monstro do oponente e você flipa ele. Você coloca ele virado para baixo. Então a Canádia é uma carta essencial pra decks assim que querem ter interação. Paleozócanádia, Dino, Michus. Você escolhe o monstro com a face pra cima, descarta um card e se acontecer, banam. Ela é melhor do que a Canádia até, porque ela bane e ainda ela tem interação no cemitério e que ela se reinvoca. Então eu recomendo que você usasse as duas juntas, tanto a Dino Michus quanto a Canádia. Você vai ter duas armadilhas chatas e que se invocam. Isso é bem legal. Cavaleiros Fantasma de Sombra Brigadina. Essa daqui é aquele tipo de carta que vira um monstro, né? Que a gente chama de Trap Toak. Ela vira um monstro. E é top, cara. Eu gosto desse tipo de carta. E como ela é dos Cavaleiros Fantasma, ela é uma das melhores, porque ela forma um nível 4 guerreiro. E isso é bastante legal, entendeu? Serve pra fazer um monte de interação top, além de que com o Pantamk Knight, né? Que é os guerreiros Fantasma, ela tem uma interação absurda, né? A gente tem Força do Espelho do Afogamento, que é uma das melhores forças de espelho. Quando o monstro do oponente declara um ataque, embaralha todos os monstros em posição de ataque. Embaralha no deck todos os monstros em posição de ataque do seu oponente. Isso daqui é absurdo, porque você vai voltar todos os monstros que estão atacando pro deck. Então, traduzindo, você pode ter essa Força Espelha, mais essa Trap Hole. E você vai ter praticamente duas das melhores armadilhas de batalha do jogo. É basicamente isso, essa Força Espelha do Afogamento e essa Trap Hole aqui do espaço-tempo, né? São duas armadilhas absurdas pra fase de batalha. Então, se você gosta de armadilha de fase de batalha, essas duas com certeza são as melhores do jogo, né? Porque o oponente ativa efeito no cemitério, ativa efeito banido, ativa efeito na mão. Então, volta pro deck, porque muito possivelmente não vai ativar efeito no deck. A gente tem que comportar o buraco com armadilha, né? Quando o seu oponente invocar um ou mais monstros, coloca esses monstros com a face pra baixo em posição de defesa. Monstros colocados com a face pra baixo em posição de defesa não podem mudar suas posições de batalha. Basicamente, você flipa o monstro e deixa ele inusável. Lembrando que ele pode ser usado pra material de fusão, né? E, se eu não me engano, link também. Então, ele só não vai ser flipado mesmo, né? Ela é forte, mas não tanto igual ela era no Duel Links, por exemplo. A gente tem o Fim do Clívedo, né? Que é uma carta daquelas que criam monstros, só que pra Clifor. E o legal é que ela diminui os materiais de tributos. A gente tem aqui o Fim Clívedo, ok? E aí você basicamente tributa todos esses monstros, né? Vamos lá, continuar aqui. A gente tem aqui Minas de Pulso, né? Que é uma carta genérica pra monstros máquinas, mas ela tem um efeito bem chato, né? Que é sempre que o seu oponente invocar um monstro, ele fica em posição de defesa. Mas, para ativar ela, você vai precisar de um monstro máquina. Mas Minas de Pulso é top, cara. É uma carta que pode surpreender nos dias de hoje até hoje. A gente tem o Metaverse. É ganhar dinheiro? Tô zoando. Jogar dentro dos games? Tô zoando também. Mas aqui tá o Metaverse, né? O Zuckenberg que gosta dessa carta. Você pega uma carta de campo do seu deck e adiciona a sua mão. Basicamente é isso, cara. Ela é uma terraforming, né? Uma transformação campal armadilha. Em permanência infinita, basicamente nos vídeos da série eu já falei muito. E eu repito, é a melhor armadilha do jogo. Porque ela pode ser ativada da mão, né? E quando ela é ativada no campo, ela ainda pode sacanear, né? Ela pode basicamente pegar a coluna das cartas de onde ela foi ativada. E o oponente não pode ativar cartas mágicas ou armadilhas naquela coluna. Isso é bem absurdo, tá ligado? Então você tem uma carta armadilha bem poderosa. Ainda com um efeito que pode trollar se o cara esquecer. E com certeza o cara pode esquecer se ele não dá muita atenção. Julgamento Solene. Quando um ou mais monstros serem invocados, né? Você paga metade do ponto de vida e nega ativação. Isso é quando você disse o Excard. Tá aí uma das cartas mais absurdas. Porque basicamente ela nega praticamente tudo. Só que a condição dela é alta. Então você quer fazer um deck de negate. Esse Julgamento Solene é a melhor negate em armadilha. Nós temos o Bloqueador de Magia. Quando o card de magia for ativado, descarta uma carta e nega. Um clássico essa carta. Beleza? Pode negar uma armadilha. Temos aqui as cornetas, beleza? Aqui a gente começa um outro arquétipo de armadilha. Que é de cornetas, né? Quando um ou mais monstros serem invocados, oferecem um monstro como tributo e nega essas invocações. Isso é quando você destrua esses monstros. Legal, né? A gente tem aqui o Ávore do Solene. Aquela carta tem um efeito muito parecido. Só que a condição dela é um pouco menor. Ela nega, faz umas coisinhas. Ela nega a invocação e tal. Só que você paga 2 mil pontos de vida. Os julgamentos, né? A Solene, elas têm um custo de vida mesmo. Temos a Coneta Celestial, né? Que é durante a fase principal, quando o oponente invocaria um mais monstros especial. Você nega a invocação e isso é quando você destruir esse monstro. Ah, e seu oponente compra uma carta. Ela dá condição pro oponente, né? Nossa, eu coloquei duas dela aqui agora que eu fui ver. Não tem problema, beleza? 59 cartas. Golpe Solene. Quando um mais monstro serem invocados com invocação especial. Você pode pagar 1.500 e nega a invocação especial. E se isso acontecer, destrua. A diferença entre o Golpe Solene, o Julgamento Solene e o Aviso Solene. São diferenças mínimas, ok? A gente pode considerar como diferenças mínimas. A gente tem aqui reiniciação vermelha, que é uma carta bem top, ok? E o interessante dessa carta é que ela pode ser ativada da mão mesmo. E ela nega basicamente as cartas armadilhas do oponente. Mas ela é mais condicional, viu? A condicional, quando eu digo condicional, eu digo assim, ela tem que ser ativada na condição específica dela. E cuidado, não é sempre não. Negue todos os efeitos de uma armadilha no campo. Aí aqui a gente começa as famosas armadilhas roubadas. O Decreto Real é uma carta que basicamente vira um dinzo. Roubada pra caralho. Basicamente o Decreto Real acaba com o Dex de Eld, por exemplo. Vai fazer o que? Chorar? A gente tem aqui cirurgia do DNA. Ativa esse card e você declara um atributo e seu oponente se torna desse tipo, né? Ou na verdade desse tipo, não atributo, né? É... Existe a que altera o atributo também, quer ver? É... Mude atributo... Existe a que muda o atributo também, se eu não me engano. É... Depois eu procuro ela. É... Ordem Imperial. Beleza? Essa daqui já é uma das mais absurdas. E ela é muito roubada, né? Não é à toa que ela tá limitada aqui. Negue todos os efeitos de magia no campo. Uma vez por turno, durante a fase de apoio, você deve pagar 700 pontos de vida. Isso não é opcional. O este card é destruído. Absurda a Ordem Imperial, né? A gente tem aqui os chamados assombrados, né? Ou a calamidade, né? É... Call of the Grave, né? Que a gente chama. É... Bom... O legal dessa carta é que ela é um clássico. E ela é basicamente só renasce o monstro mesmo. Não tem muito segredo, não. E ela fica em campo, né? A gente tem a parede espelhada, que ela diminui os danos do oponente pela metade. E ela é 2 mil pra você pagar pra ela continuar em campo todo turno. Bem roubada, né? Só que, ao mesmo tempo, ela é muito cara. Ela é muito pesada, saca? E lembrando que ela pode ser tirada facilmente. Então, acaba não compensando. Fragança anti-magia. Mais uma daquelas cartas contínuas que são roubadas. Né? Essa daqui, basicamente, impede seu oponente de ativar. Né? Ele precisa baixar a carta de magia antes de ativá-la. E não pode fazer isso até o próximo turno de baixá-la. Basicamente, você atrasa seu oponente radicalmente. Entendeu? Ela é absurda. E ela funciona, talvez... Ela é uma ordem imperial. Basicamente. Entendeu? A gente tem a máscara de restrição. Mais conhecida como a carta que ferra decks de tributo. E tchau, Kaju. Kaju não faz nada aqui. Beleza? Essa carta cansa... A gente tem a caixa de fada. É um clássico, né? Quem jogava Yu-Gi-Oh! Tag Force. Vai lembrar dessa carta, que ela era muito boa no Tag Force. Né? Quando o seu monstro declarar um ataque e lança uma moeda. Cara ou coroa, se você ganhar o ataque do monstro atacante, você torna zero. Né? E isso é bem legal mesmo, essa caixa de fada. Porque ela atrasa muito os ataques do oponente. União Gravídica. Também é um clássico do Yu-Gi-Oh! Tag Force. Monstros de nível 4 ou mais não podem atacar. Você basicamente dá um lock nos monstros do oponente de nível alto. Remover Lavagem Cerebral. Controle de todos os monstros no campo. Volta aos seus donos. Isso é bem interessante, porque existem muitos decks que focam em roubar cartas, né? A gente tem aqui Drenar Habilidade. O interessante dessa Drenar Habilidade é que você paga mil. E todos os monstros do campo têm os seus efeitos negativos. Caso o seu deck seja de monstros que não tem efeito ou que não precisam dos seus efeitos, você tem uma vantagem gigantesca. Porque o oponente não consegue ativar efeitos. Então a Skill Dren é uma das melhores armadilhas do jogo. E, cara, todas as armadilhas aqui são roubadas na verdade, né? A maioria que eu tô mostrando aqui. Macrocosmo, beleza? Ela tem um combozinho ali com Helios, mas o... Enquanto ela tiver com a face pra cima, qualquer card enviado pro cemitério é banido. Só isso. Macrocosmo também é um clássico, né? Espelho Aprisionador de Luz. Negue o efeito de todos os monstros luzes que tiverem no campo ou no cemitério. Ou seja, viu aquele deck luz chato que tá te enchendo o saco, tá torrando a sua paciência e tá te ferrando? Aprisionador de Luz. E você tem a versão dela, claro, pra monstros trevas, né? Basicamente é a mesma coisa, só que Aprisionador das Sombras. Ok? Você tem aqui Limitar Invocação. Eu nem preciso dizer pra você que o Limitar Invocação é uma carta essencial. Nenhum do Eurista vai invocar mais de duas vezes por turno. Então, naquele deck que você invoca o monstro bruto e ataca, você tem aqui a famosa Limitar Invocação, que faz stall, né? A gente tem aqui Barreira de Ferro Imperial. Nenhum do Eurista pode banir cartas. E aí tá a putaria, porque essa carta, basicamente, ela, no caso, counteraria o Macrocosmo. E ferraria aqueles decks que fazem interação banino, né? A gente tem aqui o Vazio da Vaidade. Nenhum do Eurista pode invocar Invocação Especial. Mas lembrando, se um card foi enviado do deck ou do campo para o cemitério, destrua esse card. Ou seja, se tiver monstros que são enviados do campo para o cemitério, ou coisas do tipo, Ela é automaticamente destruída. A gente tem aqui Agonia do Tirano. Ative a oferecer como tributo dois monstros normais, certo ficha? Nenhum do Eurista pode invocar Invocação Especial. Monstros de efeito. Hã? Essa daqui é braba, né? A gente tem aqui o Drenar Alma, que é parecida com o Drenar Abilidade, só que para monstros banidos. Assim como monstros no cemitério, não podem ativar o efeito. É interessante, né? A gente tem aqui Perder um turno. Ative se você não encontrar nenhum monstro invocado em Vocação Especial. Enquanto um monstro estiver com a face para cima no campo, negue seus efeitos durante o turno em que for invocado. Se um monstro de efeito for invocado em Vocação Especial em posição de ataque, coloque em posição de defesa. E se perder um turno, é uma das cartas que mais enche o saco. No jogo eu não gosto dessa carta, ela é muito chata. Só pode haver um, também é bem chata, né? Principalmente para decks que tem um atributo. Para deck multi-atributo, essa carta é de boa demais, né? Cada duelista só pode controlar um monstro de cada tipo. Se um duelista controlar dois ou mais monstros de um mesmo tipo, ele deve enviar para o cemitério um monstro que não seja de um desses tipos. Isso daí é interessante. Repreensão. Então, ativa escolher um monstro com a face para cima que seu oponente controla. Tome o controle desse monstro. Enquanto você controlar esse monstro, ele não pode atacar ou ativar efeitos. Basicamente, a gente tem uma das melhores armadilhas aqui. E basicamente, você pode vir aqui no jogo, procurar as outras cartas armadilhas. Você vai ver várias armadilhas sensacionais com efeitos muito bons, entendeu? Por exemplo, quando um monstro de seu adversário atacar, aumenta seus pontos de vida pelos pontos de ataque do oponente. Eu posso adicionar essa daqui para ficar 60, por exemplo. Mas existem várias cartas armadilhas e cabe a você ir lendo elas e aprendendo. Mas eu fiz aqui um vasculhão e mostrei para você as melhores cartas armadilhas do jogo, na minha opinião. Eu posso ter esquecido uma ou outra, mas não tem problema, né? Por exemplo, o Cicumaga é boa e tudo mais, né? E a gente tem aqui o Dinamite DDD, por exemplo, e por aí vai, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de passar na playlist e estar com dúvida, quer aprender mais sobre o Yu-Gi-Oh! A nossa playlist é a melhor, sem dúvidas, do YouTube. Dá uma olhadinha aí na descrição, no card e acima. Se inscreva no canal, não perca nossas lives que a gente faz aqui de vez em quando. É só seguir acompanhando o canal e me seguir nas redes sociais. Um abraço, tudo de melhor, sempre.